Bem-vindos ao Também de Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. A nossa convidada de hoje é a Isabel Alexandre, nascida em Arruda dos Vinhos há 57 anos, casada com o Nuno há 32 e mãe de três filhos. Dedicou 29 anos da sua carreira ao ensino, procurando sempre conciliar família e trabalho. Recentemente regressou à universidade, onde concluiu o mestrado em Administração e Organização Escolar. Foi convidada a prosseguir para doutoramento e enverdou pela carreira de investigação. Integra desde janeiro de 2023 a equipa da Escola Superior de Educação de Lisboa, na qualidade de professora assistente convidada no domínio da pedagogia. Com o conhecimento em pedagogia e a experiência de estar, ora na cadeira do aluno, ora na do professor, vamos conversar com a Isabel e contar com boas ideias para o início deste ano escolar. Isabel, bem-vinda. Obrigada. Que tipo de infância teve e de que maneira é que construiu esta Isabel, que é hoje, não é? Que esta infância contribuiu para a Isabel, que é hoje. Bom, então, a minha infância, eu acho que foi uma infância muito normal, na medida em que nós somos quatro irmãos e, portanto, era uma infância que era muito distribuída entre o tempo da escola e depois um tempo em que tínhamos imensa liberdade. Nós, o que eu sou, não é? Desde, enfim, passear, andar de bicicleta, coisas que são, enfim, muito vulgares, muito banais, mas que eu acho que são muito importantes e muito estruturantes da pessoa, não é? E depois, assim, não estava à espera desta pergunta, assim, então, mas o que eu posso dizer, aquilo que pode contribuir para a pessoa que eu sou é também o facto de o meu pai ser professor, a minha avó paterna era professora também e o meu pai e a minha mãe construíram um projeto de uma escola em Arruda dos Vinhos e, portanto, eu cresci muito também dentro do, ligada à educação, não é? E sempre muito ritmada pelas férias e pelos períodos escolares e, enfim, com coisas que talvez tenham resultado nesta minha vocação para a área da educação e para o ensino, não é? E pronto, e que era, por exemplo, trabalhar durante as férias no colégio, não é? Fazer as coisas mais administrativas e menos importantes, mas que me davam, assim, este conhecimento. E como é que conheceu o seu marido, Nuno? Well, o meu marido conheci no verão de 88 um momento em que eu e um grupo de amigas achámos que queríamos aprender a andar a cavalo e, então, tinha acabado de ser aberta em Arruda uma escola de equitação onde o Nuno era professor de equitação e moço de esterbaria e, portanto, nesse verão foi, assim, uma coisa também muito normal em que eu comecei a embirrar e implicar solenamente com este rapaz, não é? Que me tentava ensinar a montar a cavalo e depois, passados uns meses, percebi que, afinal, não era implicação e embirração, não é? Mas, se calhar, gostávamos um do outro e começámos a namorar nessa altura. E têm três filhos, não é verdade? Para quem não conhece, quem é cada um dos vossos filhos? O Ica, são as três pessoas mais interessantes que eu conheço e são... A Inês é, assim, uma pessoa... Bem, para já eles têm uma coisa comum que é que têm todos um coração grande. Isso é uma matriz que eu acho que é comum aos três. Depois temos a Inês, que é uma pessoa muito mais intelectual e muito mais racional e que... E é uma mulher de ciência. Depois tem o Francisco... Que idade tem? Digá? Só para ficarmos aqui com as idades. A Inês tem... Trinta... Vai fazer trinta e dois. Ok. Agora é em outubro. O Francisco, que é o do meio, que fez 29, em julho, é, digamos, o criativo artista da família, não é? E pronto, apesar de ter feito a sua formação na área da gestão, neste momento ele faz fotografia de moda e por isso é, digamos assim, um criativo artista. O Diogo é... O Diogo está a fazer engenharia civil, é também um coração muito grande e digamos que é uma pessoa que vive muito para os outros. Ele tem uma rede de relações muito ampla e valoriza muito as amizades. Depois também é o mais engenhocas e o mais engenheiro e por isso é aquele que mais... Nós moramos no campo, portanto é o que faz tudo lá em casa, não é? Ele consegue desde arranjar uma lâmpada a fazer o que seja, não é? Até apanhar as ervas e tratar das ovelhas e dos cães, etc, 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 etc. Portanto ele é talvez assim... Mas pronto, mas tem esta... São os três muito diferentes. São os três muito diferentes. E como é que é a relação deles, sendo os três tão diferentes? Muito boa. São muito unidos. Quer dizer, como todos os irmãos, eu diria que eles têm momentos de grande... São todos muito diferentes e portanto às vezes há divergências e discussões e aborrecem-se e enfim. Mas é muito curioso perceber que eles contam muito uns com os outros, com irmãos. Eu vejo isso assim de fora e fico super feliz e por outro lado também tranquila porque percebo que eles têm uma preocupação muito esmoína com aquilo que concretamente cada um deles está a passar naquele momento e muitas vezes sabem muito mais da vida de uns dos outros do que eu e sabem no sentido de se entre ajudarem. Isso é uma coisa muito... Há uma coisa muito querida que eu me lembro, uma memória que eu tenho do tempo em que eles estavam os três no colégio e que a educadora do Diogo... O Diogo tem 23 anos, portanto é aquele que tem uma maior distância e um dia contou-me que ficava muito entrenecida porque o Francisco e a Inês vinham de uma ondada espreitar o irmão na hora de almoço para ver se estava tudo bem com ele. É tão bom esse conforto de saber que eles estão sempre a olhar uns para os outros. Sim, é muito importante. A Isabel e o Nuno contam com quase 32 anos de casamento, não é verdade? Como é que se arranja tempo para o casal nas diferentes fases da vida, desde que temos bebezinhos até que já temos miúdos fora de casa? Pois, são coisas muito diferentes, muito diferentes. Eu acho que a cada fase é preciso ter uma coisa muito presente. É que o meu compromisso maior, quando me casei com o Nuno, é fazer o Nuno feliz. E o compromisso maior do Nuno, quando se casou comigo, é fazer-me feliz. Com tudo o que isso implica, de prática, isto não é apenas uma coisa tipo... É uma coisa, digamos, que se levarmos à letra, exige da nossa parte um investimento muito grande em termos de atenção, em termos de cuidado, por aí adiante. E, portanto, este foco é fundamental. Depois, eu acho que nós temos sempre que ter muito sentido de humor, porque cada uma das fases das nossas vidas tem desafios muito próprios e, às vezes, nós podemos fazer dos desafios problemas graves de relação, não é? E, portanto, é tentar, dentro daquilo, quando os filhos são pequeninos, não é? É óbvio que nós nem dormimos, não é? E, portanto, aí, muitas vezes, era importante nós conseguirmos sair ou fazer um fim de semana, ou pedindo aos pais para ficarem com os nossos filhos, ou, então, fazer programas de família em que nós pudéssemos contar com algum tempo em que eles estivessem a fazer outras atividades e nós pudéssemos estar os dois mais dedicados a cada um, não é? Mas, agora, passando, galgando para este meu presente, que é exatamente um período muito desafiante, que é o momento em que eles nos saem de casa, não é? Só o Diogo é que está em casa neste momento. Eu acho que é extremamente importante o facto de eu ter conseguido construir uma relação próxima de intimidade, de cumplicidade, de grande amizade com o Nuno ao longo de toda a nossa vida, para agora voltarmos a encontrar os dois, não é? Mais velhos, mais rabugentos, mais, enfim, mas mais sozinhos e com mais tempo um para o outro. Portanto, é um momento especialmente desafiante, mas também muito bom. Este, fica em questão. E qual é o conselho mais importante que pode deixar a quem ainda está no início da caminhada? Eu acho que esta noção, eu vejo às vezes algumas mães, às vezes com as quais eu falo, e pais, não, não só mães, que têm um bocadinho esse seu propósito maior nos filhos, quando pensam na família, e às vezes quando eu digo, ou dou algum conselho, ou faço algum comentário que tenta orientar o foco da relação familiar para o cônjugo, para a dimensão conjugal, às vezes eu até percebo que algumas pessoas me entendem mal. Porque há uma mentalidade dominante de que os filhos são o centro da nossa atenção, e na verdade são, e são o centro de todos os nossos cuidados, e nós, cada mãe e cada pai, desdobra-se em mil sacrifícios para que os filhos tenham o melhor. Mas, eu diria que nunca, nunca nos podemos esquecer do outro, não é? É deste compromisso que nós fizemos, independentemente de tudo, queremos passar a vida juntos e queremos fazer o outro feliz. Portanto, nunca perder isto, nunca perder os momentos pequenos que podem ser iridas ao supermercado. Eu lembro-me de ficar super feliz porque conseguia ir ao supermercado com o Nuno, sozinha com o Nuno. Porque naquele momento nós falávamos de algumas coisas que nos preocupavam. Qualquer coisa pode servir, mas sempre ter, digamos, este primeiro propósito de fazer o outro feliz. Muito bem. E quais são os vossos programas preferidos em família? Fazer coisas, eu acho que aquilo que nós gostamos mais de fazer. Nós somos uma família de empreendedores e de engenhocas, acho eu. São enérgicos, não é? Dá-me ideia. Sim, sim, sim. E, portanto, nós gostamos imenso de fazer coisas e ter projetos concretos. Quer dizer, gostamos de tudo. Gostamos de passar férias, de estar calmamente, etc. Mas naqueles, nos momentos em que nós estamos ali mais focados e mais atentos uns aos outros e daqueles que guardamos melhores recordações, são coisas que fizemos juntos, não é? Que podem, que passam tudo, desde fazer uma horta, desde o galinheiro, desde coisas muito práticas e muito concretas. Fizeram uma piscina, não é verdade? E uma piscina no Covid. Como é que foi? Como é que foi esse projeto? Foi um projeto completamente louco, porque nós já tínhamos a ideia de querer fazer uma piscina em casa, não é? De qualquer das formas, não tínhamos nem meios financeiros, nem, enfim, nem tempo para pensar como é que seria a piscina. E pronto, e depois veio o Covid e nós ficámos cheios de tempo, não é? O Nuno em Engenharia Civil e nós estávamos os cinco todos em casa e às tantas pensámos, vamos fazer uma piscina. E pronto, e o Nuno fez o desenho, fez os cálculos, começaram a encomendar os materiais, etc. E de repente virámos, eu por acaso acabei por não, eu não fui pedreira propriamente dita, mas estava cá atrás a fazer as refeições e tal e a cuidar das coisas todas que os meus operários precisavam, não é? Reforçar cada uma das refeições para que eles tivessem energia. E também para mim mal-lhes um bocadinho, porque o trabalho era muito duro, não é? Portanto, era preciso fazer pétal e o pétal foi feito lá, era preciso acartar o tijolo e tal, mas foi muito, muito, muito gratificante. Quanto tempo demoraram? Eu diria que nós começámos a construir a piscina em maio e inaugurámos a piscina na primeira semana de outubro. Pois, não havia assim tanta mão de obra, eram vocês, não é? Aliás, depois, para além da nossa família, porque nós, como vivemos no campo, houve alguns amigos que acabavam por ir assim, um bocadinho, quebrando o confinamento e íamos dar-nos e, portanto, vinham de vez em quando uns amigos do Diogo. Para o Arlivre. Sim, sim. Que gira. Que foram ótimos, porque deram um avanço importantíssimo. E como é que podemos adequar os tempos livres à medida que os nossos filhos vão crescendo? Bom, bem, mais importante do que adequar os tempos livres às idades dos nossos filhos, eu acho que é importante adequar os tempos livres aos interesses dos nossos filhos. Eu creio que hoje, e enquanto professora às vezes percebo isso, há uma grande preocupação dos pais ocuparem os tempos livres das crianças com atividades que, do ponto de vista daquilo que é o seu projeto pessoal, não é? Pai, mãe, faziam sentido. Ou seja, pôr o filho no piano, pôr o filho... Porque eu sempre sonhei, eu gostaria de ter tocado piano, ou seja, projetar nos filhos alguns os seus sonhos que ficaram por realizar. E isto pode resultar muito mal nas crianças, não é? E pode ser, em vez de ser, enfim, uma mais-valia para o desenvolvimento equilibrado das crianças, pode, pelo contrário, ser, enfim, uma fonte de frustração e pronto. Portanto, eu acho que a primeira coisa é realmente nós pensarmos naquilo que poderá ser um interesse nesta medida. Vai enriquecer algumas características e algumas facetas da personalidade dos nossos filhos. E depois ter um cuidado muito grande. Eu gosto muito do trabalho que o professor Carlos Neto faz, não sei se conhece. E o professor Carlos Neto fala muito dos tempos de ócio. Como resposta a esta criança agenda que muitas vezes os tempos modernos formatam, não é? Uma criança que entra às oito da manhã no colégio ou na escola e que depois tem os tempos todos ocupados até à hora de dormir, não é? E o professor Carlos Neto costuma dizer que é essencial que as crianças tenham tempos de ócio, o que significa tempos para brincar uns com os outros, para brincar na rua, para cair. Para se aborrecerem, enfim. Para se aborrecerem, para discutirem, para que, no fundo, são momentos em que se fazem aprendizagens fundamentais, não é? E básicas para depois, quando nós somos crescidos, saber discutir construtivamente com os nossos colegas, etc. E, portanto, eu diria que, talvez, estes dois aspectos. Muitas vezes, ao longo da nossa vida, temos de fazer escolhas em relação ao trabalho que podem impactar na família. Teve de fazer alguma escolha destas? Tive, sim, sim, sim. Eu sou professora de História do Ensino Básico e Secundário e, portanto, houve uma altura, nos finais da década de 90, em que, ao contrário do que acontece hoje, havia excedente de professores. E, portanto, acontecia que eu, normalmente, ao concorrer, concorria a mini-concurso, que eram horários mais pequenos e horários com, às vezes, menos de um ano, não é? De um ano letivo, de duração. O que significava que eu nunca iria ganhar um vínculo a uma escola, não é? Porque, para que isso acontecesse, eu teria que concorrer a nível nacional e isso obrigar-me a estar um, dois, três anos fora, não é? E, pronto, ia estar longe dos meus filhos. E houve um momento em que eu percebi que não seria esse o meu caminho, não é? E que teria que dar prioridade à minha família e, por isso, desisti, deixei de concorrer e criei um projeto próprio. Pronto. Quer falar sobre esse projeto? Sim, posso falar. Na altura, sempre foi uma preocupação minha, enquanto professora, a relação entre a escola e a família. E, na verdade, eu acho que há uma tendência para que a escola e a família, às vezes, tomem posições, ou seja, fiquem em lados opostos das trincheiras. Sim. E isso é realmente uma coisa que prejudica muito o desenvolvimento equilibrado das crianças e dos adolescentes. E, por isso, sempre me preocupei muito em aproximar e em criar momentos de diálogo entre a escola e a família. E, também, por outro lado, eu conhecia bem os constrangimentos que as famílias hoje em dia têm, uma vez que, na sua maioria, a mãe e o pai têm que trabalhar, porque, realmente, a vida assim o exige. E, portanto, há uma subtração muito grande do tempo de apoio aos filhos, não é? E, portanto, aquilo que eu tentei foi, com base nesta minha experiência, criar um projeto de apoio escolar que permitisse este diálogo, ou seja, nós queríamos constituir-nos como uma interface entre a escola e a família. E, por isso, o aluno vinha, nós tínhamos uma equipa multidisciplinar de professores, tínhamos uma psicóloga e, quando uma família vinha com um determinado problema, nós fazíamos toda uma avaliação de diagnóstico e não abdicávamos de falar com a escola, com o diretor de turma, enfim, ou com o responsável de turma, enfim, com quem os pais indicassem como interlocutor, no sentido de consertarmos e de fazermos aqui um esforço por aproximar a família. E foi um trabalho importantíssimo, um trabalho espetacular que me encheu de, enfim, de alegria por perceber que, muitas vezes, pudemos fazer a diferença na vida dos alunos que nos procuravam e das famílias que nos procuravam, mas foi um desafio empresarial terrível, ou seja, há um dado momento, enfim, nós, em primeiro lugar, houve uma coisa que, do ponto de vista pessoal, para mim, foi terrível, que foi o facto de perceber que, em um dado momento, o foco da minha atividade diária deixava de ser o ensino, deixava de ser a educação e passava a ser a gestão de empresas. E isso, para mim, era tirar-me o oxigênio, portanto, era terrível. E, por outro lado, também, houve um momento em que, e por volta de 2008, 2009, 2010, não tenho presente, como a grande maioria das microempresas em Portugal, não é? Nós entrámos numa situação de crise profunda e, pronto, e a partir daí também foi... Mas teve o seu papel muito importante. Sim, quer dizer, pelo menos foi... A quem chegou, não é? A quem cheguei, sim, e, principalmente, permitiu-me estar próximo da minha família e permitiu-me, durante aqueles anos em que os meus filhos precisavam mais de mim, eu estar mais próximo de cada um deles. Então, não sentiu que aquela escolha que fez lá atrás, família em detrimento da vida profissional, a prejudicou no sentido da carreira ou da progressão, porque também arranjou outras formas? Eu acho que não prejudicou. Eu acho que nós não podemos ter uma carreira na qual nos realizemos se nós não conseguirmos ser pessoas felizes primeiro. E, para mim, pessoalmente, a minha felicidade depende deste projeto de vida e deste compromisso que eu assumi com o Nuno, não é? No dia 19 de dezembro de 2002, acho eu, não é? Sim, 2000? Não, não, 1992, que horror, que horror, que horror, bem, terrível, sim, pronto, 1992, sim, mas, e, portanto, a minha felicidade depende primeiro disso e eu acho que se não for uma pessoa feliz não consigo ser. Certo. E que escolhas prioritárias é que fizeram para a vossa família quando tinham, se calhar, os filhos mais pequenos, não sei se optaram ou por colégio ou, que escolhas fizeram? Bem, primeiro optámos, sim, por colégios. Para nós, na altura, era importante que os nossos filhos estivessem em escolas que pudessem ter alguma identificação com aquilo que nós definíamos como o projeto educativo para a nossa família. E como somos uma família católica, optámos por um colégio católico, o Colégio de Santa Doroteia, onde eles estiveram, os três, não é? E que, de certa forma, nos permitia estar mais descansados sobre este tempo tão longo que eles estão na escola, não é? Depois, como muitas famílias também, naquela altura, enfim, da crise, nós tivemos que tirar um dos filhos do colégio e foi uma decisão super difícil. Eu acho que a Inês estava no 12º ano e o Francisco talvez no 10º e tivemos que falar com os três para perceber qual deles é que poderia sair. Foi muito, muito difícil. Foi o Francisco que saiu, que ia começar um novo ciclo, um décimo ano, e foi para uma escola pública. E pronto, e aí realmente foi um momento muito exigente e muito desafiante, porque a situação era completamente diferente, o contexto escolar era completamente diferente, exigia que estivéssemos muito atentos a tudo. O Francisco deu-se bem com essa decisão? O Francisco deu-se bem com essa decisão, apesar de que, e hoje em dia, às vezes eu pergunto-lhe, mas o Francisco gostaria de ficar mais... E ele disse, não, 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 não. Aliás, ele até diz que achava que naquele momento que o Colégio de Santa Dorteia se calhar era capaz de ser, como ele estava lá já há muitos anos, era capaz de ser... Mas eu, por acaso, fico sempre na dúvida se ele está a dizer isto para me deixar mais tranquila ou se está a dizer isto porque realmente... Mas sim, mas ele constituiu também uma rede de amigos na escola pública que ainda hoje, com os quais ainda hoje se relaciona, e relaciona e pronto. Enfim, foi uma decisão muito difícil que tivemos que tomar naquele momento e já está. Já está e correu bem. E correu bem. Ele está ótimo, fico correu bem. Existe algum livro que vos ensinou muito como família ou que vos inspirou? Ou boa literatura, para deixarmos aqui a quem nos ouvir? Ui, eu acho que não. Eu acho que é assim um livro. Ou dois ou três, pode ser, ou um que se lembre, pode não ser o mais importante, e ser um que se lembre, que leu e que acha que contribuiu. Bem, eu acho que há tanta coisa que contribuiu para a nossa família, assim, fazer um, não sei se sou capaz, um livro, um livro sobre educação, sobre família. Neste momento não tenho nenhum de memória. Não? Catarina, não tenho, não tenho. Não, não tenho. Se entretanto, ainda se lembra. Sim, eu digo. Ina, podemos falar nisso. Agora falamos do regresso às aulas, não é verdade? Que está no meio, estão esperando o regresso às aulas. Quando os seus filhos eram mais pequenos, como é que geriam a quantidade de material escolar a investir em cada ano? Bom, em primeiro lugar, geríamos com uma coisa que eu acho fundamental, que é ensinar-lhes que o material escolar não é deles, é um recurso que é posto à sua disposição e que, portanto, eles devem ter todo o cuidado que conseguirem dentro das idades e daquilo que se pode exigir em cada uma das idades, porque o material passava de irmão para irmão, ou seja, nós não nunca, não éramos nada sensíveis, antes, pelo contrário, às campanhas de regresso às aulas, ou seja, aquilo que nós fazíamos depois de via de férias era, vamos ver então o que é que temos com as listas, não é, dos diferentes anos, vamos ver o que é que temos, vamos recuperar, vamos lavar as mochilas, ver se estão boas, se não estão boas. Alguns manuais passaram, da Inês para o Francisco principalmente, do Francisco para o Diogo já menos, porque há uma distância maior, e houve também uma reforma curricular pelo meio, mas tudo o que era, enfim, réguas, transferidores, lápis de cor, aquelas coisas, claro, que os cadernos, as folhas dos dossiês, naturalmente, mas eu acho que foi muito importante para eles, eles perceberem que as coisas não são um usar e deitar fora, não é, e que isso talvez tenha sido, e isso talvez seja uma coisa também que eu acho que posso dizer, que hoje em dia, não é, nós somos muito fustigados por campanhas fabulásticas, que nos prometem. Não só do regresso às aulas, não só do regresso às aulas, mas no regresso às aulas, enfim, nós no início de agosto já começamos a ser bombardeados pelas livrarias, enfim, eu acho que é muito interessante pensar que a família, as coisas, os recursos são para todos e que, portanto, podemos ir ajudando os nossos filhos a saber cuidar das coisas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Quais as maiores dificuldades que vê nos jovens de hoje em dia no que diz respeito ao sucesso escolar? Bom, eu acho que a maior dificuldade que eu vejo nos jovens de hoje em dia tem a ver com o descolamento que existe entre o modelo escolar que figura e o perfil cognitivo dos jovens atualmente, não é? Eu acho que o nosso mundo, desde o final da década de 90, sofreu um conjunto de processos que alteraram a forma como nós nos apropriamos da realidade e, portanto, também a forma como produzimos conhecimento e como nos relacionamos com o conhecimento. Eu refiro-me à questão digital e das tecnologias, não é? Que nos, enfim, eu se me lembro como é que foi aquilo que foi o meu trabalho final de licenciatura, que eu tive que passá-lo todo à máquina com aquelas coisas, fotografias e tal, uma coisa, e como é agora, não é? Hoje em dia os recursos que nós temos, o acesso, quer dizer, eu tinha que ir para a Biblioteca Nacional, neste momento as pessoas têm acesso ao conhecimento próprio. Há esta questão e depois há outra questão que me parece importante, que é a questão da globalização, não é? Nós hoje não olhamos o local, olhamos tudo à escala global, porque sabemos tudo de todos, nós conhecemos os sistemas educativos de todo o mundo e, por fim, a questão desta vaga de imigração transnacional e mundial, que também trouxe muitos desafios ao ensino e à educação, porque fez entrar para dentro dos colégios e da escola meninos com perfis completamente diversos. Portanto, eu acho que o modelo escolar que agora vigora, é um modelo escolar que não responde aos desafios destas crianças, destas adolescentes e destes jovens. Esta é a primeira dificuldade. Depois, a segunda dificuldade, eu acho que tem a ver com o facto de as escolas estarem muito condicionadas e eu creio que principalmente aqui as escolas públicas, com muita pena minha, porque têm, no fundo, são um bem público importantíssimo, não é? Para as futuras gerações, estão muito condicionadas por políticas públicas internacionais e nacionais que acabam por doutriná-las, muitas vezes, com interesses que vêm desde a finança, não é? E desde nós, hoje em dia, a escola trabalha competências, quer dizer, uma escola que procura criar engenheiros, economistas, médicos, etc., até que ponto é que é uma escola que valoriza o conhecimento, a curiosidade, o interesse por saber, por conhecer, por explorar, por ler. Será que isto é compatível? Uma coisa é compatível com a outra, não é? Portanto, isso realmente é uma coisa que me preocupa imenso. E, por fim, o facto de também, enfim, esta escola muitas vezes ter uma margem de autonomia reduzidíssima. Portanto, muitas vezes temos que, os professores e os diretores têm que responder à administração central em prejuízo dos interesses daquelas crianças que estão à frente. E, por fim, isso é gravíssimo, não é? Porque a escola existe e o seu foco central é o aluno, não é? E é a aprendizagem do aluno. Sem dúvida. E, pronto, eu diria que é assim. E como é que podemos ajudar as crianças e os adolescentes a mudarem o chip férias-escola? Há tudo, não é? Todo o mundo que se passa nas férias que depois acaba. Bem, eu acho que uma coisa muito importante, depende da idade, não é? Mas eu acho que há uma coisa muito importante que é valorizar a rotina. Ou seja, voltar a pôr a rotina no centro. Claro que há sempre uma rotina, mesmo em férias, não é? Nós temos sempre como família, não é? Levantar de manhã, aquelas coisas assim. Mas, de qualquer modo, voltar à rotina do trabalho e reabilitar a rotina. Eu diria que uma das coisas, um dos exercícios mais interessantes que é de fazer agora, nesta fase, é dar a cada filho um horário semanal. E pedir que ele preencha, claro, estamos a falar de crianças que já conseguem escrever e que já têm alguma, claro que se forem meninos muito pequeninos, crianças muito pequeninas, isto poderá ser feito de outra maneira, de uma forma até mais lúdica e até com, enfim. Mas, e tentar inscrever no horário semanal tudo aquilo, sem grandes ajudas, tudo aquilo que, do ponto de vista deles, preenche o seu dia. Isto é muito interessante porque ajuda-os a ter uma noção concreta da gestão do seu tempo. Porquê? Porque, normalmente, eles têm a mancha horária das aulas, que é uma coisa muito concreta, não é? Mas, depois, há todo o trabalho a seguir. Isso é muito engraçado. Há todo um trabalho a seguir. Podemos dar, assim, um exemplo de um horário semanal, assim, uma coisa de tipo, um dia-tipo. Não, um dia-tipo é acordar, não é? E depois, pequeno-almoço, aulas, 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 a almoço. E depois, imagina que não tem aulas. E tem um desporto. Mas, seguir ao almoço, se calhar não tem desporto. Mas pode ter uma aula de música. Então, põe lá uma aula de música. Mas, depois, põe o lanche. Porque, para eles, é muito importante, desde pequeninos, terem a noção do tempo. Ou seja, se eu tenho uma aula de música das duas e meia às três e meia. E, depois, vou ter que estudar uma hora, porque tenho que fazer trabalhos de casa. Ou tenho que estudar, ou tenho que organizar os materiais escolares. Ou tenho que... Entretanto, eu tenho que lanchar. Porquê? Porque, às vezes, quando nós fazemos este exercício com os filhos, é muito engraçado perceber que eles, às tantas, têm uma ideia do tempo. E, porém, não conseguem carregá-la ali nas horas. E, às vezes, acham que conseguem estudar. Então, mas nós combinarmos. Olhem, todos os dias temos meia hora de estudo. O que quer dizer? Olhar para o que fizemos naquele dia na escola. Perceber se há ali alguma coisa que não está clara. E, se houver alguma dúvida, tentar tomar nota com ele para que possa perguntar ao professor no dia seguinte. Ou fazer alguma coisa que lhe foi pedido na escola. Mas, imagino, pomos meia hora para isto. Isso com que idades? Isso com que idades? Eu diria que, a partir do quarto ano, isto é bom que já aconteça. Ao longo do quarto ano. Antes disso, eu... Antes disso, é bom? Antes disso... Eles verem meia hora, se não tiverem trabalho, se calhar não, não é? Eu acho que antes disso, todo... Bem, aquilo que... Eu sou um bocadinho fundamentalista nisto, mas é assim... Eu, no primeiro ciclo, acho que não pode haver necessidade de trabalho de casa. Ponto um. Acho que as crianças, no primeiro ciclo, depois das aulas, têm que estar com os pais, estar com os avós, estar com os amigos, estar... Estar. A brincar. A brincar, o que for, não é? No quarto ano, eu já vejo que, como necessário, até para preparar uma transição, que é para, digamos, da monodocência para a pluridocência, em que eles vão ter não sei quantos professores, e, portanto, vão ter que organizar-se melhor, com disciplinas muito diferentes entre si, não é? Porque eles ali têm aquelas, as três grandes componentes do currículo, não é? Que é a portuguesa, a matemática, a estudo do meio, e as expressões, e depois passam para um currículo muito mais aberto. Portanto, eu acho que no quarto ano é bom que eles comecem a fazer exercícios concretos todos os dias, de olhar para o seu dia de escola, de olhar como é que correu, o que é que correu bem. Pode ser só isto, não é? Correu bem, correu mal. Exato. Aqui, falaram, hoje... Uma hora, não é? Sim, mais do que isso, não. Então, e se for, por exemplo, um adolescente no oitavo, no nono, quanto tempo? Não, isso não tem nada a ver, não, não. Isso aí tem, aí já se tem que fazer um plano de estudo mesmo, aí tem que se fazer já um plano de estudo. Principalmente porque o oitavo ano é o pior ano da vida dos estudantes do ensino básico, não é? Que é um ano em que se cruzam duas realidades muito intensas, ou seja, do ponto de vista do seu desenvolvimento pessoal, emocional, psicológico, e eles estão numa fase, crítica da sua adolescência e, por outro lado, há uma complexificação do currículo, ou seja, as disciplinas de história, de ciências fisico-químicas, de matemática, dão um pulo e, portanto, é muito exigente. O oitavo ano é um ano muito exigente. E aí sim, tem que se fazer um plano de estudo já, muito em articulação com aquilo que é, aquilo que lhes é pedido, não é? Depende, não é? Depende das escolas, depende do modelo de avaliação, não é? Há escolas, uma escola que continua a apostar num modelo de avaliação muito quantitativo e, portanto, tenha testes muito marcados, não é? Semestre ou trimestre, mas tenha dois ou três testes por cada um destes períodos. O calendário dos testes é também uma ferramenta de organização muito importante para perceber como é que, com a devida antecedência, se consegue preparar. Mas uma criança, quer dizer, um adolescente, entre o sétimo e o nono, não é? Porque depois no décimo entra-se ali na outra fase, que tenha um dia de escola, que não seja só uma manhã ou uma tarde, deve depois ter ainda um tempo de estudo, não é verdade? Sim, sim. Obrigatório diário. É, é muito importante. E diria o quê? Uma hora? Uma hora? Isso depende um bocadinho do que fio, não é? Porque há crianças que conseguem aproveitar uma hora de estudo. Há outras que não é, que é... Temos de ver a criança que temos à nossa frente, não é? Temos de ver. E muitas vezes pode haver uma criança que tenha, no fundo, um tempo de concentração mais reduzido. E isso também, em articulação com a escola, os pais e a escola, pode ajudar-nos a fazer pequenas sessões de trabalho, muito focadas em coisas muito concretas, não é? Em vez de ter uma hora de estudo em que se vai perder, em que vai... Muito bem. Outras coisas, na internet. Sim, sim, sim. Daí muito interessante essa ideia de eles terem realmente um plano do dia. Isso. E não só um horário. Porque também... Por eles, maneira que sejam eles a tirar as conclusões por eles de que não é possível fazer isto. Ou o tempo que gastam em cada coisa, não é? Exatamente. É muito importante, porque assim, não é a mãe que disse, não é o pai que disse, não é? Ele próprio... É preciso acompanhá-los neste exercício. Não se pode deixar sozinhos, mas é uma coisa muito importante. Os vossos filhos tinham telefone, telemóvel? Os nossos filhos foram os últimos a ter telemóvel da geração deles, não é? Não tiveram no sétimo, não tiveram no oitavo. Eu diria que os nossos filhos... Não sei se o Diogo não terá tido no terceiro ciclo, não me lembro, mas os mais velhos tiveram só no ensino secundário. Nunca... E sempre atrasando muito a tecnologia. Ou seja, quando tiveram, tiveram, enfim, de uma forma muito acompanhada e controlada, não é? Que é uma coisa que é bastante impactante hoje em dia também, até no próprio sucesso escolar, não é? É. Que não nos podemos esquecer e que é muito difícil de gerir, é uma ferramenta muito difícil de gerir. Eu diria... Eu acho que quando nós temos os filhos em idade escolar e sabemos mais ou menos a rotina deles, enfim, eles têm a escola e têm todas as pessoas na escola através das quais nos podem contactar e a não ser que sejam crianças que tenham que fazer percursos sozinhos, muitos sei lá, de transportes públicos ou de... e que possa ser uma boa opção ter um telemóvel, eu diria que é de atrasar o mais possível o telemóvel, porque é mesmo uma coisa que pode prejudicá-los muitíssimo, no foco, na... em tudo, em tudo. E no perigo que é, porque através de um telemóvel com uma ligação à internet, eles podem ser bombardeados com um conjunto de coisas que lhes podem prejudicar muito. É verdade. É verdade. Em relação à leitura, que é tão importante, não é verdade? E que também vai caindo cada vez mais, calhar hoje em dia lê-se menos do que se lia há 20 anos. Por acaso li um estudo, desculpe interrompê-la, li um estudo que me animou imenso, agora não sou capaz de dizer de cor onde é que o li, mas um estudo que dizia que a geração Z está a aumentar o consumo de livros e os índices de leitura. Livros, livros. E eu fiquei super feliz com isso. Bom. E como é que podemos ajudar então os nossos adolescentes a lerem mais? Bem, eu acho, é assim, eu acho que é preciso que a família e a escola os exponham o mais prematuramente possível à leitura. E isto significa ler histórias à noite às crianças pequeninas, significa ter, antes de deitar um momento em que a mãe ou o pai leem um livro, que eles até possam olhar, mexer, com dois, três anos, com quatro, cinco anos. Ou seja, o facto de eles terem um acesso fácil aos livros e, por outro lado, também um acesso fácil a conteúdos interessantes que os deixem curiosos, isso é muito importante desde cedo. Depois eu acho que é importante saber que cada filho, eu tenho a Inês que sempre foi uma leitora compulsiva e que quando estava a acabar um livro já estava, atenção, atenção, que eu não sei qual ler a seguir e tenho depois os outros dois rapazes que leem por interesse e são muito seletivos e fazem leituras muito… portanto é preciso depois também ter, porque às vezes uma coisa que é natural num filho pode não ser natural noutro. Agora, esta exposição aos livros é muito importante, pois é importante também que que os professores de português, de história, de todas as áreas consigam trazer os livros para dentro da sala de aula. Pode ser até um professor de ciências. Eu, ano passado, tive uma aula, tive o privilégio de assistir e supervisionar a aula de uma aluna minha, da Eze, que me deixou comovida no fim. Era uma aula de terceiro ano e esta minha aluna, Carolina, começou a aula com um quadro do Van Gogh, o Céu Estrelado Van Gogh. Aquilo que ela queria dar era o sistema planetário e ela começou no Céu Estrelado a explorar aquela obra do Van Gogh com os meninos do terceiro ano, super interessante, a seguir polos com a história do Tintin, o Tintin vai à lua, portanto, banda desenhada, meia folha de banda desenhada, meia preenchida, meia para preencher, para que eles depois reconstruíssem a história, desse seguimento à história e no fim ela acabou com a primeira viagem. a passagem à lua e com a reconstrução do sistema solar, que depois serviu para uma série de aulas a seguir. E realmente esta integração dentro da sala de aula, trazer arte, trazer literatura, trazer, isto é um exercício fundamental para que eles depois mais tarde voltem aos livros e para que eles tenham sempre presente que os livros são um recurso importante. Por isso eu acho que é a família muito precocemente expor as crianças aos livros e aí os professores terem esta coragem e esta criatividade de, ainda que não pareça uma coisa não ser só o professor de português, ainda que não pareça trazer livros. Não seja só nesta disciplina ou nas literaturas que existem os livros, mas que é... Não, 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 tem muita integração curricular da literatura. Sim, sim, é muito interessante isso. Tocando agora um pouco na temática da hiperatividade e do déficit de atenção, que é uma característica de tanta gente, a própria Isabel, não é, que teve um diagnóstico tardio e que lida muito bem, não é, com esta característica. Em primeiro lugar, de que forma é que lidou com este diagnóstico? Olha, eu senti-me super, eu acho que num momento em que eu realizei que eu era uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade, eu fiz as passos com uma série de, quer dizer, de questões dificuldades e de algumas incompreensões que eu tinha comigo própria, eu às vezes ficava super furiosa comigo por não conseguir fazer determinadas coisas ou por não conseguir fazer determinadas coisas como a maioria das pessoas faz e isto é uma coisa que me vem desde sempre, não é, sempre tive esta luta e foi, e de repente eu fiz as passos, fiquei super tranquila e pensei, uau, afinal eu sou diferente e portanto é natural que eu reajo de maneira diferente às mesmas coisas, a coisas, enfim, que outras pessoas que não têm déficit de atenção e hiperatividade, reagem, não é, e portanto eu acho que fiz as passos com uma série de questões pessoais que eu tinha. Foi bom saber então, não é? Sim, sim. E qual deve ser a abordagem a adotar por parte de pais e professores quando têm perante si uma criança ou um adolescente com hiperatividade e déficit de atenção? Bom, é assim, eu não sei se, eu cheguei ao diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção através da minha filha, não é, a minha filha mais velha que também teve um diagnóstico tardio e portanto ela passou um momento, passámos um momento muito duro de alguns anos em que ela estava a fazer, estava a meio do curso de medicina e que estava com questões de sono, problemas de sono que estavam a condicionar o seu desempenho escolar e depois de ir ao médico e depois de ir ao psiquiatra ela foi diagnosticada com depressão, que é uma coisa muito vulgar hoje em dia a acontecer, é que as pessoas que têm um perfil, um cérebro neurodivergente, normalmente isso exige um esforço tão grande para cada pessoa que as pessoas depois acabam por, este diagnóstico acaba por ser falseado com depressão, com bipolar, com síndrome bipolar e portanto houve aqui um percurso muito doloroso, não é, e a um dado momento o facto de a Inês ter sido diagnosticada foi muito interessante porque aquilo que a Inês assumia como parecenças com a mãe, ou seja, ela achava que era muito parecida comigo porque acabava por ter que fazer listas, enfim, dava-as de coisas se queria realmente não esquecer-se porque tinha dificuldade em concentrar-se porque tinha que se fechar, porque tinha, eram características do perfil de uma pessoa com hiperatividade e déficit de atenção e portanto isto é muito importante que os pais tenham esta noção, que às vezes nós andamos com os nossos filhos, com médicos, pedopsiquiatras ou psiquiatras ou psicólogos, enfim, e que às vezes o caminho é um caminho muito duro porque não é fácil diagnosticar uma pessoa com hiperatividade e déficit de atenção. Põem-se muitas coisas à frente, nas crianças põem-se o facto de que são mal educadas e são isto, ou seja, nós vamos rotulando as pessoas e as crianças com defeitos que depois do diagnóstico passam a ser características e qualidades de uma pessoa com um cérebro neurodivergente. E este é um primeiro aspecto, é estarem muito atentos e perceber quais são as etiquetas e quais são os rótulos que vão sendo postos nas crianças, quer na escola, quer em família, não é? Pronto. E porque depois elas são, por exemplo, nós podemos pensar que um menino com estas características tem muita dificuldade em concentrar-se, mas se calhar, e portanto a desconcentração. Mas por outro lado, este mesmo menino, provavelmente quando tem um interesse muito específico por uma coisa, tem uma capacidade de concentração superior a todos os outros meninos e entra naquilo que se chama o hiperfoco, ou seja, ele consegue, passo o que passa à sua volta, ele consegue num tempo recorde atingir determinados objetivos que outra criança naquelas circunstâncias você não conseguirá. Portanto, eu acho que é este, é pensar rapidamente em transformar dos rótulos às características, não é? Porque, e depois os professores, eu acho que, e depois conhecer, conhecer, estudar, pedir conselho aos médicos, aos psicólogos, e isso é muito importante, porque também é assim, é um universo tão vasto, o tipo de características, de comportamentos, que muitas vezes é natural que não se perceba à primeira, não é? Que é que estamos perante uma criança ou um adulto com hiperatividade e déficit de atenção. E aí o que é que os pais e professores devem fazer? Devem ler sobre o assunto? Devem, é não é? Sim, eu acho que é fundamental que as pessoas leiam e que as pessoas se informem e conheçam o que é um perfil deste tipo, não é? Os professores, eu acho que têm logo que transformar. Normalmente há, enfim, os professores, quando um professor, quando nos entra pela sala de aula alguma coisa diferente daquilo que nós estávamos à espera, nós, a nossa primeira reação instintiva é, não é incluir, não é? É muitas vezes rotular. E então eu chamo logo a psicóloga escolar e chamo a professora do ensino especial e chamo e mobilizo toda a gente para fazer um trabalho que eu própria posso fazer na sala de aula. E isso basta, desde que eu tenho este conhecimento, eu posso transformar este problema e posso transformar este menino problema no meu maior aliado dentro da sala de aula. Agora, isso exige do professor o repensar a forma como estrutura, como organiza as diferentes atividades do ensino e da aprendizagem, não é? Porque um menino com déficit de atenção e hiperatividade tem à partida, por exemplo, uma capacidade de pensar sistemicamente, que nenhum outro menino tem. Ele, portanto, consegue perfeitamente perceber, quando lançamos um desafio, ele consegue perceber o princípio e consegue perceber o fim e consegue ver todo um conjunto de aspectos que os outros não conseguem ver, não é? E, portanto, ele pode monitorizar, ele pode ser o meu aliado ajudando os outros nas diferentes etapas daquele trabalho, não é? Mas também precisa muito de uma coisa que é, nós precisamos muito de estrutura. Apesar de termos imensa dificuldade em, de certa forma, em relacionarmos com estruturas que nos são impostas, porque nós, à partida, somos muito criativos, somos pessoas muito ativas, muito criativas, muito sonhadoras, no sentido de, enfim, um pouco concretas, mas não conseguimos funcionar sem ter esta estrutura. Portanto, dentro da sala de aula é importante que se façam listas de tarefas para este menino saber o que é que tem que fazer, para nós próprios, eu hoje ainda faço. E estabelecer um tempo, não é? Exatamente, estabelecer o tempo, saber que o tempo tem que ser curto, tem que ser, então, nestes 15 minutos eu vou fazer isto, passar estes 15 minutos vamos fazer isto, etc. Isto é preciso, eu ainda hoje faço isto e tenho que estruturar todo o meu dia de uma forma microscópica, não é? Para conseguir. E como é que podemos aumentar naturalmente a capacidade de concentração das pessoas que têm esta característica? Naturalmente, bem, em primeiro lugar, há coisas importantíssimas, que é, o equilíbrio físico, ou seja, a atividade física e desportiva é muito importante. Naturalmente que convém que seja uma atividade física e desportiva que vá ao encontro dos interesses da criança, não é? E que faz uma coisa que lhe dê prazer, porque a questão, nós temos aqui uma dificuldade muito grande com a dopamina, que é uma característica básica, eu não quero entrar por esta área porque não é a minha área, eu não sou, enfim, cientista, mas de qualquer forma realmente estes mecanismos da recompensa, que são fundamentais ao nosso foco, à nossa atenção, não é? Nós temos falta disso, não é? O nosso cérebro não consegue, não funciona da mesma maneira do que, enfim, um cérebro mais... É o que não tem esta condição. Exatamente, e portanto, isto significa que, no fundo, nós temos que ter um conjunto de atividades físicas e um conjunto de atividades de lazer, digamos assim, que nos deem, nos façam sentir realizados e que nos deem algum prazer, não é? Isto é muito importante. É muito importante, sim. E depois também tentar que... dar sentido àquilo que nós fazemos. Ou seja, como é que nós podemos controlar esta dopamina? Isto pode ser controlado através da medicação, se o médico entender que é o caso, ou pode ser controlado através exatamente de um mecanismo motivacional, ou seja, se eu tenho que ter uma motivação maior, eu estou a fazer isto, que não é uma coisa super aborrecida, mas eu tenho um propósito maior que é chegar aqui, que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, ou que eu gostaria... Portanto, por exemplo, com as crianças é muito importante falar com elas e dar-lhes este propósito e perceber o que é que... O que é que eles gostam e arranjar-lhes uma meta, não é? Exatamente, uma coisa que lhes ponha lá, enfim, a recompensa em tempo... A olho, a olho, não é? Sim, acho que é importante esta conversa também para se perceber como esta condição pode funcionar a favor do próprio, e eu acho que o segredo é um bocadinho este, que não é uma deficiência, é uma característica, e nós que lidamos com pessoas que têm esta característica, temos muito a aprender, nós como pais, como professores, como pedagogos, acho que temos todos a aprender, por isso acho que foi bom termos falado nisto. Vamos para as três perguntas finais, são perguntas de resposta rápida e intuitiva. Que sugestão daria àqueles para os quais não é óbvio priorizar e apostar na família? Bom, eu diria que... Pensem qual é a rede de apoio sem a qual eles não conseguem viver, ou seja, aquela que, seja qual for a circunstância que nós possamos passar, seja o que for que nós possamos ter feito, é o sítio onde voltamos sempre. Mesmo. O que é que a família que construiu lhe trouxe? A imensa coisa, trouxe-me felicidade, a realização, enfim... E uma palavra que define a vossa família? A abertura. Boa. Porque eu acho que todos, uma coisa muito interessante é que eu acho que todos gostamos muito de receber os nossos amigos e estar abertos a outras pessoas e é muito engraçado porque mesmo a Inês e o Francisco, que já não moram connosco, muitas vezes ligam e dizem Ei, vou aí dar-me um orgulho na piscina com fulano e fulano e fulano e fulano e fulano e portanto vêm todos para casa outra vez. E sabe bem. É muito importante. E sabe bem tê-los outra vez lá. Sabe muito bem. Apesar de ficar o frigorífico vazio porque de repente em vez de três entram vinte, mas é ótimo. É ótimo, é ótimo. Boa. Isabel, obrigada. Gostei imenso nesta conversa. Espero que ajude imensa gente neste recomeço do ano escolar. E no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.